Os bombeiros militares foram acionados na madrugada de domingo por volta das 5h15 para debelar um incêndio em uma edificação no centro de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu, o prédio não estava ocupado. Desde o registro da ocorrência, suspeitava-se de incêndio criminoso. A polícia militar prendeu horas depois um homem suspeito pelo crime. Segundo a corporação, o homem tem 53 anos e vive em situação de rua. O incêndio teria começado após uma discussão entre ele e um outro andarilho. O homem teria ateado fogo em um objeto, possivelmente um colchão, e as chamas se alastraram pela fachada do condomínio. Conforme apurado, recentemente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assumiu o edifício. Em nota, o órgão lamentou o ocorrido e informou que o edifício se preparava para receber, a partir de segunda-feira, obras de adaptação para o funcionamento da Escola Judicial. O local será a sede da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. O prédio tem mais de 11 mil metros quadrados de área construída, e ainda não há estimativa do prejuízo material. Legenda Adriana Zanotto